Tem mais de um vivo? Tem. Tem Zlatan e o Best Driver. Que não to falando do nosso time? E você? E você? Só manter. Não, não da cara ai não. Não da cara na porta ai. Ele tá atrás da caminhonete linda ai. Ele tá atrás da caminhonete. Tem um na moita ali onde eu atirei. Deitou ali. Olha lá, olha lá. Ali o cara. Eu vou abrir aqui pra sua esquerda. Pra ver se eu consigo ter uma chance. De matar alguém. É, cuidado. Se você quiser. Tem que avançar também. HE? Não, foi fumaça. Deu quanto tempo? Você sabe isso? Eu to cheio de pente 556 lá. É você porando lá do pusca? Isso ai, isso ai. Você vai morrer, já era. Nossa, o cara é muito ruim. O cara é muito ruim. Tem que matar rapaz. Agora ele vai furar o pusca. Tem que ir pra avançar de novo. Esse tá dentro, vocês tão fora ai. Tem que ir pra avançar. Voltei, morreram? Não. Você vai pegar ele pelas costas ou... Eu tenho que ficar aqui mesmo onde eu to vendo. Morrer pra cima. Não, você não vai morrer não. Você... Na hora que o... O Sully vai chegar lá. Você vai e rusha também junto com ele. Ele passou pra lá? É, naquele carro ali. Putz, escurriu. Tem um carro lá da direita. Tem um carro lá da direita ainda. Não me dano em mim. Ele tá nessa negativa ai, O Sully. Tem um... Um mureto aqui, mas não tá safe não, né? Eita! Ele já sabe que você tá ai não. Agora ele sabe. Vai avançar agora. Vai atirar nele e avança. Aí, Sully. Tá indo só a frente, ó. Ó o Jeep aí, ó. Aí, ó. Pega os dois aí. O outro. Sem bala, sem bala. Ainda nem tempo, velho. Nossa. Ele e eu? É. É. E aí, Zlatan. Na boa. Se ele não escutar com o fone dele, sim. Ele... Ele vai achar que você tá junto lá. Lá com... Com o... Com o que morreu. Com o Luan. Com certeza ele vai tá... É, não. Ele tá aí, ele tá aí. Faleceu. Boa! Faleceu, filhão. Nice. Ganhou? Vamo ver. Tinha outro lá. Tinha outro lá pra frente, não tinha? Tinha outro lá pra frente. Ganhou nada. Tem outro. É, é. Porque ele estava atirando num cara de lá da frente. Na boleta lá. Não. Ganhou. Não tem mais ninguém que ele vive. Não, não deu winner? Relaxa. Mesmo que não tem ninguém. Não deu winner, eu vou ficar de boa. Então, ele estava atirando pra aí. Se tiver cara, ele tá pra aí. Pra você ver. Quem que tá na sala? O Dan Cross, o Luan, eu e o Silvio. É lag, é lag, é lag. Vou ficar de boa aqui ainda. Vou ficar atento. É, eu aí. É lag, mas vou ficar esperto. É delay. É lógica. É, faleceu, filhão. Cê matou o Zlatão. Melhorzinho do jogo aí, né? Na hora que eu vi a mira focada, eu falei, fudeu, véi. Ele não vai tirando... Agora que eu... Aí, deu ino aí. Ah, moleque. É. Na hora que cê matou esse... Esse penúltimo aí, velho. Foi bonito, tá? Uhum. Faz uma pose aí. Boas cara, boas cara. Rápido, rápido, rápido. 40 já. Essa de Sniper foi bonita, tá? Esse penúltimo. Tô falando que eu gosto de jogar Sniper, cara. Supressado ainda. Se eu tivesse mal um tiro de uma das botãs faz tempo. Ó, a partida tava ganha. É, porque na hora que cê clicou acabou... Tchau. Tchau. Tchau.